Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje tá um dia maravilhoso aqui em Rio das Ostras, o sol brilhando, deu uma chuvinha depois de quase três meses sem chover aqui em Rio das Ostras, finalmente deu uma chuvinha, mas gente, eu tô com um probleminha aqui em casa e quero muito estar compartilhando com vocês e vocês coloquem nos comentários aí pra mim se vocês já passaram por esse tipo de situação. Gente, aqui em casa, o meu quintal é um quintal grande, tá? Quando eu cheguei pra cá, esse quintal não tinha nada, 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 e ao longo desses anos que eu moro aqui, né, eu tô morando aqui mais ou menos há sete anos, é, sete anos eu estou morando aqui. Eu venho cuidando, plantando, né, olha a minha mangueira, já produziu várias vezes a minha mangueira, é, todas essas plantas, o quintal tá meio feita, tá, gente? Pelo sábado que a gente vai fazer uma limpeza geral aqui nesse quintal, até vou gravar e mostrar pra vocês as mudanças que a gente vai fazer aqui. Tem barulho, e é isso. Gente, e eu tô com um problema sério acontecendo aqui em casa. O que que acontece? Como o meu quintal, olha só, ele tem essas bananeiras aqui atrás, e é perto do muro, lá na frente também, depois eu vou mostrar. É, tem uma pessoa que tá vindo aqui na minha casa, é, provavelmente vem na madrugada, né, quando a gente tá dormindo, porque nem eu escutei nada, e nem os meus inquilinos que moram, né, o casal que mora nesse apartamento de cá, também não escutaram nada. O que que eles estão fazendo? É, eles sobem no muro, e olha aqui, eles derrubam a bananeira, né, essa bananeira aqui, ontem, quando eu saí pra loja, ela tinha um cacho de banana aqui, então eles puxam pro outro lado e roubam a banana, e deixa a bananeira assim, olha, a caída no muro. Então isso aqui foi essa noite, entendeu? Foi essa noite que fizeram isso, que hoje de manhã, quando eu acordei e saí no quintal, eu sempre olho, né, as plantas, eu tava molhando também, e encontrei a bananeira assim. Lá na frente, na semana passada, também fizeram a mesma coisa, porque o que que acontece? Aqui do lado tem um terreno vazio, tem um terreno vazio, então naturalmente estão entrando por ali, né, passando por ali, pra poder fazer isso. Aqui da frente eu também tenho essas bananeiras que estão precisando limpar, né, que o Sebastião que me ajuda aqui, ele vem de 15 em 15 dias, então no sábado ele vem, eu falei bem, o Sebastião vai vir, e eu peço pra te retirar as bananas. Aqui tem um cacho pequeno de banana, banana, olha, mas não tá em ponto ainda de tirar, então eles estão tirando, estão roubando, né, as bananas pequenininhas. Olha aqui na frente, outro, olha, olha aqui, tá cheio de folha seca, gente, porque tá muito calor aqui, então as bananeiras têm que estar sempre limpando, né, até mesmo carro de bicho. Olha ali a outra bananeira, deixa eu entrar ali, pra conseguir mostrar melhor pra vocês. Tá vendo aqui, olha, a bananeira, acho que tá dando pra ver, né, gente? Olha ali, derrubada no muro, tá vendo? E aí eles quebram a bananeira, eles não querem saber se pode quebrar uma telha em cima do muro, eles querem, é, é, usurpar, né, o que é dos outros. Por que que acontece aqui em Rio das Ostras, nesse bairro aqui que eu moro? Todo mundo tem um pedacinho de terra, todo mundo tem. Aqui a casa, né, é 90% são casas, 95%, digamos assim, são casas, então os terrenos aqui são bem grandes, então todo mundo tem um pedaço de terra, mas você não vê quase ninguém plantando, então o pessoal não quer plantar, as pessoas, eles não querem plantar, não quer ter o trabalho de plantar. Ele quer ter, ele quer ir no vizinho, né, pra poder, é, usurpar, né, roubar. Então, eu tô com esse problema que eu vou ter que resolver essa semana, que eu não tava nem esperando, entendeu? Encontrar uma solução, já liguei, já mandei mensagem pro Mouris pra gente ver que tanto que vai resolver isso. E aqui na frente, deixa eu mostrar. Ah, estão tentando roubar a minha, a minha, a minha, é, lixeira, entendeu? Vou ter que tirar daqui e ver o que que eu vou fazer, porque, ó, estão tentando roubar também a minha lixeira. E é isso, gente. Gente, aqui, olha, tem esse pé de coco. Então, o que que acontece? Também estão subindo aqui, nessa parte aqui do muro, pra poder, é, tirar os cocos. Só que, gente, não tá na época ainda do coco. Os cocos, eles estão tudo pequenininhos e eles sobem e arrancam a si mesmo. Eles não querem saber, eles arrancam o coco a si mesmo. Ó, só Jesus. Então, eu vou pedir no sábado, Sebastião, pra subir, limpar, tirar tudo, deixar sem nada. Porque, infelizmente, você não pode nem ter nada, entendeu? Você nem pode ter nada, porque isso acaba atraindo, né? Atraindo pessoas. Quer dizer, não plantam e eles acham que tem o direito de vir da sua casa, subir no seu muro e roubar aquilo que você plantou. Então, tá muito complicado, tá muito difícil. Eu fico, eu fico bastante chateada. Não é pela, pela, pela banana, porque eu sempre dou, né? Por exemplo, quando eu tinha muita manga aqui em casa, eu sempre dava com os meninos que passavam na rua, colocava aqui na frente, porque a gente acaba não consumindo, né? Porque são tantas, a gente acaba não consumindo. Banana também, quando eu tiro, eu distribuo, né? Para as pessoas, até mesmo na família, meu filho, minha filha, enfim. Mas, eu fiquei bastante, bastante chateada. Falei, ah, vou fazer um vídeo para mostrar. Então, vocês me falam aí se isso só acontece aqui ou se já aconteceu isso aí, né? Na casa de vocês, aonde vocês moram, se o pessoal aí também costuma fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que, olha o barulho, gente. Eu tô pensando numa solução e eu tô achando que a gente vai ter que, que eu vou ter que colocar a câmera, né? Câmera não é cerca elétrica. A minha filha colocou na casa dela a cerca elétrica em tudo, né? E eu acho que eu também vou ter que ter essa despesa agora, esse gasto em colocar a cerca elétrica, que aqui é muito grande. Só que aqui, gente, desse lado, olha, eu tenho vizinho. Então, ninguém mexe, né? Não tem ninguém como ninguém entrar. Atrás também não tem. Deixa eu mostrar ali para vocês. Porque atrás tem um muro, só que eu também tenho um vizinho atrás. O meu problema é com essa lateral aqui. Na frente também, dificilmente as pessoas, apesar de que tem o pé de coco ali, né? Então, isso acaba atraindo. Mas eu vou, não vou cortar o pé de coco, mas não vou deixar mais produzir coco. Vou tirar. Vou, sempre que o Sebastião vier para fazer limpeza, vou pedir para retirar. Porque aí, eu não tenho, não consumo, mas também não fica atraindo esse tipo de gente para a minha porta, entendeu? A preocupação maior é com essa lateral. Ai, gente, que susto, uma... O que que acontece? O pior é essa lateral aqui, porque como tem as bananas, né? As bananeiras, e eu não quero cortar essas bananeiras. Então, acaba atraindo esse tipo de... de gente, né? De delinquente para estar mexendo, né? Nas coisas e até perigoso, né? Porque você não pode deixar nada, entendeu? Não pode plantar nada. Não pode ter nada, entendeu? Porque hoje em dia está de um jeito que as pessoas não querem roubar só bens materiais. Até comida, entendeu? Ah, mas roubou porque estava com fome. Gente, isso não justifica, entendeu? Acho que se você está com fome, você quer, você passa e pede, né? Ah, tem como a senhora me dar um pouco de banana. Tem como... Já teve pessoas que passou aqui na minha porta e me pediu Ah, será que a gente pode pegar um coco? A senhora tem como dar um coco? E eu falo, tem sim. E dou até a escada. Olha só, eu não subo. Sobe aí e tira. Só cuidado, né? Eu não sou uma pessoa que faço questão das coisas. Agora, isso que está acontecendo aqui, está complicado, gente. Então é isso. Estou com mais um pepino na mão para resolver. Vou decidir hoje o que eu vou fazer com o muro em relação a isso. E eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês qual foi a decisão. Gente, tem uma bagunça aqui atrás, olha. Qual foi a decisão que a gente tomou para estar resolvendo esse tipo de problema. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um joinha. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.